A aula é sobre Romantismo, sem entender um pouco mais sobre este movimento. Antes de tudo, vamos começar pelo contexto histórico. Havia ocorrido a Revolução Francesa, responsável pela formação da sociedade burguesa e também promovendo profundas mudanças na Europa. Havia ocorrido também a Revolução Industrial, que gerou novos investimentos e aumentos de produção, assim como a divisão do trabalho e o início da especialização da mão de obra. O Romantismo então surge no começo do século XIX em um contexto de valorização da individualidade. A classe burguesa necessita de uma arte em que ela consiga visualizar a si mesma. Trouxe novos valores, como liberdade, igualdade e fraternidade. A participação do homem em fatos que mudaram as estruturas sociais passam a serem apresentados de uma forma mais emotiva e subjetiva do mundo. E o momento cultural caracterizado pela expressão de sentimentos, nacionalismo, patriotismo, reformismo, e valorização da natureza. As principais características é que o Romantismo tinha como um dos pilares a valorização dos elementos nacionais. Com isso, eram comuns temas referentes ao período medieval, pois se dava à história daquela nação. As bases do Romantismo foram inspiradas em fantasia, sentimento, paixão e imaginação. Na literatura, o texto valorizava mais a expressão de sentimento. Antes disso, a literatura mais focada na poesia, que exigia uma certa bagagem cultural para ser feita e também para ser lida, que acabava alcançando somente a aristocracia. Com a chegada da burguesia, surgiram-se novos leitores, menos ligados à tradição literária clássica, tendo no romance uma expressão mais adequada ao seu gosto. Na pintura, o foco no uso de cores e luz, a representação da natureza nas telas, pinturas chamativas trazendo uma ideia de luta pela liberdade. Romances e uma ideia de felicidade também estavam presentes. No Brasil, o índio passou a ser destaque nas pinturas em uma ideia de valorização da origem. Na arquitetura, não tinham características próprias. Os românticos acabaram revivendo a arte medieval. No entanto, não ocorreu um abandono dos hábitos renascentistas. Na escultura, há tentativa de reviver o estilo gótico, como na pintura e na arquitetura. Uma adaptação ao estilo neoclássico, como o uso da proporção e simetria. No Brasil, isso ocorre após a vinda da família real e a independência. O marco inicial do romantismo foi o lançamento de suspiros poéticos e saudades por Gonçalves de Magalhães. O movimento ocorre no Brasil devido à adaptação à situação local, afinal, o país não atravessava as mesmas revoluções da Europa. O romantismo, então, valorizava peculiaridades nacionais e exaltava o passado. Isso teve uma importância extraordinária, pois criou uma liberdade de pensamento e expressão enorme para aquela época. Ainda tivemos o culto à natureza, o uso de símbolos como a fauna, a flora e o índio, o sentimentalismo, o subjetivismo, ou seja, a relação entre o artista e o mundo, mediado pela emoção e o artista procurando tratar os assuntos de forma pessoal, a imaginação com os poetas românticos se entregando às fantasias, muitas das vezes criando um mundo inacreditável, e a religiosidade. O cristianismo era muito comum nas obras. Então, temos como as principais características do romantismo a subjetividade, a imaginação e fantasia, sentimento e emoção, a verdade individual, mulher idealizada, anjo de pureza e perfeição, a linguagem e estilo metafórico, uma narrativa lenta acompanhando o tempo psicológico. Música Música Música